Só que aí, se não bastasse, as notinhas, começou a voltar os cheques pré-datados, que todo mundo sabe bem, os empreendedores, o que é uma custódia. Então, a gente também, daqueles cheques que a gente tinha, começa a voltar esses cheques. Então, o mercado da construção civil entra em caos, mas quando eu falo em caos, eu gostaria de falar algo aqui muito importante para todos vocês. O poder da autorresponsabilidade. A culpa não é do governo, a culpa não é do banco, a culpa não é do seu cliente que deixou de pagar a sua nota, a culpa não é da mercadoria que perdeu, a culpa e a responsabilidade é de você, empreendedor, que não teve conhecimento suficiente para administrar aquela situação e resolver o seu problema. A verdade é essa. Só que na hora a gente não enxerga isso, a gente só enxerga isso na caminhada pós-acontecido. E ali começa. Oficial de justiça, entregar, aí com pouco já passou para a audiência, em fórum de dívida e protesto. E se não tivesse tudo bem ainda levar a falência da empresa o meu nome, eu levo comigo também o nome da minha esposa. E aquele sonho daquela empresa traz também aquele desastre econômico para dentro do meu lar, para dentro da minha família e para a gente que é homem, para a gente que é homem, empreendedor, quando eu falo instinto masculino, nato, o cara que paga a sua conta em dia, o cara que quer ver a sua dispensa cheia, o cara que quer ver a sua esposa arrumada, com a roupa boa, com a conta de luz em dia, ali começa esse desastre. Então, durante esses seis meses, eu perdi, na época, quase 15 quilos, 15, 18 quilos. E a minha esposa, eu acho que nem notou, porque ela já começou a observar toda essa movimentação também. Me cobradou na loja toda hora e eu tentava receber o que tinha para receber e não recebia. E realmente eu fiquei muito perdido. Eu não tinha, naquele momento, a quem buscar. Seja bem-vinda ao Assonacast, eu sou o Ney Rodrigues e hoje eu tenho o prazer de receber o Eder Zurita e a sua esposa Marcela, empresários aqui da cidade de Carmópolis. Olha, tem uma história linda, uma história motivadora, que você aí do outro lado vai querer compartilhar para aquele parente e aquele amigo. Olha, eu estou falando de coração que você vai querer compartilhar, porque a história deles é uma história raiz, aquela história de empreendedor mesmo. Casal, seja bem-vindo ao Assonacast. Obrigado, Ney. Satisfação é nossa podermos estarmos aqui no Assonacast, podendo falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa caminhada, do nosso empreendimento. Então, muito obrigado pelo convite, a satisfação é nossa. Obrigada pelo convite, vai ser, eu creio que vai ser uma oportunidade muito relevante para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da nossa história. Olha, é o Assonacast que, olha, a gente tem uma honra de receber vocês aqui, receber um casal. É a primeira vez que o Assonacast tem um casal aqui empreendedor. Então, cara, eu que agradeço aí. Olha só, vamos lá. Quem era o Eder Zurita antes de se tornar um empreendedor? Antes de tudo. O Eder Zurita, ele vem de uma família natural de Carmópolis de Minas, mas nós fomos criados em um povoado, em uma fazenda. Eu tenho 33 anos hoje e a minha infância, até os 16 anos, eu morei em uma fazenda. Por lá, criança, a gente tomava conta da fazenda. Ali já tinha um instinto empreendedor. A gente brinca muito hoje, inclusive na nossa empresa atual hoje, a gente tem um dia com o nome, carinhosamente falando, que chama Dia da Catira. E essa essência da catira, na verdade, são os negócios que muitas pessoas que vão assistir isso aqui sabem o que é. Então, quando a gente fala de uma catira, está envolvido na catira ali o instinto empreendedor. Então, lá, criança, a gente já fazia alguns negócios. A gente comprava umas galinhas, comprava uns porcos, fazia umas catiras ali. Mas ainda o recurso era bem escasso em vista de hoje. A gente pode ver isso naturalmente. Eu venho de uma família muito humilde, família de produtores rurais mesmo. Meu pai administrava e tomava conta de uma fazenda. E por lá, nós vivemos 16 anos. E no ano de 2007, meu pai resolveu retornar para a nossa cidade natal, que é Carmópolis de Minas. Então, em 2007, retornamos para a nossa cidade. Eu não queria mudar para a minha cidade natal, porque a vida inteira eu fui criado na roça. E quem aí vai assistir sabe e é criado na roça, sabe da liberdade que a gente tem e a qualidade de vida. E a gente vai reconhecendo isso depois no caminhar da vida e do conhecimento da cidade grande. Então, em 2007, a gente retorna para a nossa cidade natal, nossa querida Carmópolis de Minas. E por lá, a gente começa a empreender. Eu comecei a empreender, na verdade, já no nicho que o meu pai era pedreiro. Então, o meu primeiro serviço foi com o meu pai de servente. E eu vinha do trabalho rural. Quando eu vi aquela possibilidade de trabalhar como servente, eu pensei, isso aqui é a mesma coisa de eu estar na praia. O recurso financeiro do trabalho era muito bom, a diária era boa e a mão de obra era escassa. A gente vinha de uma criação de trabalho duro, de roçar, tomar conta de gado, capinar. Então, a gente fazia esse tipo de trabalho lá na roça. Então, quando falou que era estar ali, carregar um saco de cimento e virar massa, eu pensei, isso aqui é a mesma coisa de estar na beirada da praia curtindo. E isso aqui não é serviço, não. E na minha primeira semana de trabalho, no meu primeiro recebimento da sexta-feira, não me lembro, não me recordo muito bem, mas era como se na época eu ganhasse em torno de R$230,00 por mês. Eu ganhei R$180,00 aqui na minha primeira semana de trabalho. Eu pensei, isso aqui é o paraíso. Vamos desfrutar dessa cidade aqui. Eu não quero saber daquela roça mais não. E nessa semana, anunciou na igreja que estava precisando de um funcionário em uma empresa lá da minha cidade. Ouvi aquele anúncio, ouvi, mas não fui levado aquilo. Quando eu cheguei em casa à tarde, uma prima minha falou assim, O Eder, por que você não vai lá nessa empresa e se inscreve para trabalhar lá? Eu pensei, não, eu não trabalho em empresa, não, nem sei como é que funciona, não, nunca trabalhei com isso. E não faço nem ideia, acho que isso não é para mim, não. Mas a minha mãe virou para mim e falou assim, O Eder, por que você não vai lá? Vai lá e faz a inscrição. E isso eu fiz. Então, na segunda semana minha morando na cidade, eu fui para uma entrevista de emprego. Posso falar aqui, né? A empresa que é o Grupo Ponto Certo. Eu tenho uma gratidão imensa por essa empresa. Em especial pela pessoa do Joãozinho, que foi o meu primeiro patrão lá na cidade de Carmópolis de Minas. E eu falo que até hoje eu tenho um carinho muito especial por ele. E nessa entrevista, o Joãozinho estava lá. E tinha umas 35, 40 pessoas para a vaga de emprego. Então, o pessoal foi chamando, né? De acordo com o que o pessoal tinha chegado ali. E eu fui o último, porque era em ordem alfabética. Meu nome é o Eder, então eu fui o último da lista. Mas pensei, estou aqui, então já está tudo bom. Aí quando eu pude conversar com ele ali, ele perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei assim, ó, eu sou muito bom de serviço braçal. Eu achei que eu estava precisando de um cara para tomar conta de uma fazenda, alguma coisa assim. Um serviço pesado. Mas eu tenho a disposição de aprender o que você tiver lá para você me ensinar. E a gente ficou conversando um pouco. Ele bateu no meu ombro e falou assim, eu gostei do seu jeito. Gostei do seu jeito, eu vou te ligar depois e a gente vai conversar. Aí despedi dele. Quando eu saí, pensei assim, ah, eu fui só mais um nessa entrevista. Eu vim cá, foi perder tempo. Deixou eu ir embora trabalhar de servente. E nisso, na segunda semana, meu pai teve que voltar à minha cidade de onde eu vim, né? Que é a Zurita. Por isso do apelido Zurita. Agora está fazendo sentido. Eu falava, então quando o pessoal perguntava de onde você veio, de onde você veio, eu falava Azurita. Que é uma cidade ali, né, próximo, pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. Então o pessoal perguntava qual que era a cidade e eu falava Azurita. E um belo amigo falou assim, nós vamos apadrinhar você. Se o apelido vai ser Zurita, vai ficar mais fácil. Então quando meu pai retorna na segunda semana para essa cidade, meu telefone toca. Era o Joãozinho do Ponto Certo me ligando. Falou assim, ó, vai lá na loja tal e procura o meu gerente que era o Omar e a vaga de emprego é sua. Aí peguei uma roupa, não tinha muita roupa boa, era nada. Peguei a melhor roupa que eu tinha ali, que tinha acabado de chegar da roça, não tinha. Na roça você não tem muito capricho com isso, não. O capricho é uma botina boa e uma calça jeans véia e pronto. O capricho nosso era esse. Então, nós, eu subo, né, vou lá para essa loja, encontro com o gerente. E o gerente fala assim, eu sei que é o E10, seja bem-vindo e tal. Eu vou te apresentar o pessoal aqui. Era uma equipe mais ou menos de uns 15 a 20 funcionários. E ele me apresentou para todo mundo e eu perguntei para ele, onde que eu vou trabalhar? Aí eu já fui achando que era um serviço, né, de entrega, descarregar caminhão ou de pedreiro na obra. Braçal mesmo. Braçal, eu pensei, eu estou disposto a fazer e está tudo bem. E eu vou te falar, disposição era boa e se fosse no cimento ia dar conta. E ele fala, não, o Joãozinho pediu aqui para que você fique no balcão. Então, eu vou te ensinar aqui, você vai ficar aqui no balcão da loja e ficar aqui no almoxarifado. E a gente vai te passando aqui como que é. Olhei aquilo tudo e pensei, uai, isso aqui é mais que a praia. Isso aqui é um camarote na praia. Para quem vinha, né. Para quem estava acostumado, braçal. Para quem estava acostumado a cortar a cana no sol quente, capinar, mexer com esterco, né. Quem mexe com roça sabe o tanto que o serviço braçal, né, é pesado. Pensei, não, isso aqui, isso aqui está doido, isso aqui é um paraíso. Isso aqui já é o céu. E nisso eu entro para essa empresa, né, conheci pessoas fantásticas que eu pude trabalhar junto, aonde somou para a minha vida profissional muito, né. E ali dentro eu iniciei no balcão. E me recordo muito bem quando o primeiro cliente chegou e eu já fui atender ele de prontidão, né. Bom dia, como que eu posso te atender? O que você está precisando? E ele virou para mim e falou assim, eu estou precisando de cinco metros de canduíte. E eu falei, canduíte? Aí virei para o meu gerente e falei assim, aqui vende peça de bicicleta? Mas na verdade o canduíte era a mangueira elétrica, né, de passar a fiação. E ali foi fantástico, cara. Eu descobri o mundo ali e era uma criança divertindo num parque de diversão, vendo aqueles computadores e aquele monte de peça. E eu perguntava tudo e eu queria saber tudo. E eu já comecei a organizar aquilo, né, porque acredito que o setor responsável ali não estava tão organizado. E ali dentro tenho certeza que inicialmente foi um presente de Deus na minha vida. Isso hoje para mim é claro que aquilo ali Deus já tinha e me presenteou. E acredito, em parcela eu fiz um pouquinho também, né, para merecer manter naquela empresa. E eu fiquei lá de 2007 até 2011. E eu fui de auxiliar, né, de almoxarifado, eu fui para vendedor e eu fui para subgerente e permaneci lá como gerente por um ano e meio. E no ano de 2011 para 2012, eu sentei com o João. Tenho um carinho estimado por ele, gigante. A gente não encontra tanto, mas ele sabe disso. Sabe o quanto eu estimo a empresa dele, respeito e admiro ele. E cheguei para ele e falei assim, ô João, eu estou decidido e eu quero pedir a demissão porque eu quero montar uma empresa. E eu não posso mentir para você também não. Eu quero montar uma empresa no mesmo segmento do material de construção. Então de 2007 até 2012, durante quatro anos, eu fiquei lá aprendendo e pensei. E aqui eu vou ter que criar uma oportunidade de empreender para mim. Então ali foi o meu primeiro passo para o meu primeiro CNPJ. Vou tratar ele como o meu primeiro amor, foi o meu primeiro CNPJ. Mas nessa mudança, nesse timer de mudança, eu gostaria que a Marcela contasse um pouquinho porque foi onde eu a conheci e nós nos relacionamos. E eu vou deixar ela falar um pouquinho. Então, nós nos conhecemos, nós estamos casados há 15 anos, mas oficialmente há 11 anos no papel. E eu conheci o Eder nessa transição mesmo, de gerente para dono do primeiro negócio. E foi tudo de uma vez só. Ele se tornou dono do primeiro negócio e a gente casou e foi tudo muito rápido e tudo muito novo para nós. Eu sou fisioterapeuta de formação, tinha minha empresa já lá na cidade também. E ali eram dois empresários cheios de sonhos, iniciando a vida de casados e com um coração cheio de sonhos. E o Eder, ele sempre foi uma pessoa que é motivado. Ele é uma pessoa que para ele não tem barreira, para ele não tem problema, para ele não tem dificuldade. Ele está sempre disposto a tudo, está sempre disposto e disponível a correr e buscar os sonhos dele, naquilo que ele acredita. Então, não passamos momentos muito fáceis nesse início, porque era início de casamento, com um novo empreendimento. Mas valeu a pena tudo que nós vivemos, porque foram essas coisas que nós vivemos durante o tempo do material de construção que ele teve, que nos proporciona viver hoje uma vida diferente. Porque nós tivemos situações onde nos trouxe crescimento. Passamos por dores, muitas, mas a dor você escolhe, ou você permanece no sofrimento, ou você cresce com ela. E nós decidimos crescer, com tudo que nós passamos. Mas o que eu vejo assim, o Eder é o mesmo, desde o início até hoje. Um homem cheio de garra, cheio de vontade, cheio de iniciativa, nada para ele. Só se for a vontade de Deus. Mas fora isso, nada para ele. Isso é a partir do empreendedor mesmo, né? O empreendedor raiz é isso. Acredita que aquilo ali vai dar certo, nada vai dar errado, não vai ter nenhuma pedra. E é o empreendedor raiz, né? Vamos por assim, a gente é motivado todo dia, todo dia. Às vezes o negócio da gente é pequenininho ou é grandão. Mas para a gente, aquilo ali sempre vai dar certo, não vai ter crise de jeito nenhum. E não é bem assim, né? Tem as crises. Igualzinho, você falou aí que você esteve aí as dificuldades. E entra até nessa pergunta nossa aqui o seguinte. Qual foi o momento mais difícil na caminhada de vocês? No começo ali que vocês falam, olha, aqui foi difícil. É, vamos falar um pouquinho aí, né? Que quando a gente monta aquele primeiro amor, o primeiro CNPJ, nós nos dispusemos ali de tudo que nós tínhamos. Do nosso carro, da nossa reserva financeira. E quem monta qualquer negócio, qualquer empreendedor sabe ali que ele chega a arriscar, talvez, muitas das vezes, algo que ele até nem tem ali no exato momento. Mas ele acredita tanto naquilo que ele acredita que aquilo que ele ainda não tem vai chegar para compensar aquele negócio dele ali e fazer alavancar. E isso não foi diferente com a gente. Quando eu montei meu material de construção, eu me dispus lá de carro e moto e juntamos todos os recursos para montar o material de construção. E acredito que muitos, né, ali durante o período pensam, mas você vai deixar de ser gerente, uma estabilidade, você tem... Ninguém vai te mandar... Nunca que eles vão te mandar embora. E você vai abrir mão disso tudo para montar ainda o material de construção. Tem outros gigantes na cidade. Você vai começar pequenininho. E eu pensei assim, se eu não começar, não tem como saber. Então, bora começar isso aqui. E uma coisa que aconteceu muito interessante, que quando eu saio da empresa anterior, eu ainda falo com o Joãozinho, que era o meu patrão, eu falo aqui e eu ainda te peço mais. Eu ainda te falo, se tudo der errado, você tem que me dar oportunidade de novo. Porque eu vou bater aqui na sua porta e vou te pedir oportunidade. E durante a abertura desse material de construção, no ano de 2012, nós iniciamos e foi sucesso. 2011, 2012, 2013, 2014. E nós chegamos aí a faturar em média lá no material de construção de 400 a 500 mil reais por mês. Na época, para o segmento, era muito. E a gente não perdia, era o negócio. Muitas das vezes o cara chegava, ele estava querendo construir alguma coisa, ele tinha um carro. E falava assim, não, mas eu tenho que vender meu carro. Eu falava, que carro que é o seu? Ah, meu carro é assim, assim, assim. Eu falo, me dá 10 minutos e vai tomar no café. Ia lá, servia pelo café e já começava a ligar para um, ligar para outro. E eu casava aquela venda ali para ajudar o cara também a realizar o sonho dele. Porque nós temos essa cultura em nós, que quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, que é o sonho da casa própria. Mas isso aí, na verdade, o sonho da casa própria também é outro assunto, que foi o empreendedor que criou isso e isso foi implantado em nós há uns anos atrás. Então, o sonho da casa própria, o cara abre mão de qualquer coisa, né? O cara abre mão do seu carro, ele vende um lote que ele tem ali inteiro, ele vende um cavalo. E o sucesso ali naquele momento, eu acho que foi resolver o problema do cara. O cara quer comprar o material, mas ele não tem, tá? Mas que bem que ele tem. Então, vamos resolver essa situação sua e vamos transformar isso em material de construção. Então, isso foi o material de construção nosso de 2011 até 2015. Na verdade, era um material de construção disfarçado. Disfarçado? É, porque ele era um material de construção. Mas, na verdade, a essência dele é catireiro. É uma essência de catira, que é até hoje. Então, eu falava assim, o Eder, como assim ele chegava lá em casa com um carro? Aí eu saía pra trabalhar no carro. E aí, com um pouco, ele me ligava, Marcelão, onde você tá? Não, eu tô fazendo atendimento domiciliar. Não, o fulano vai aí olhar o carro. E o cara aí levava o carro. E vinha outro carro. E eu falava, chegou um ponto que o Eder, ele vendia mais carro do que agências de carro na cidade. É verdade. Caramba. E não era só isso, não. Era lote, era carro. Sítio. Sítio. Bicicleta. Sério. Bicicleta, verdade. O importante era ele estar vendendo e ele tá resolvendo a questão pra pessoa e tá ali movimentando, ele tá em movimento. Era isso que abastecia e que ainda abastece ele, assim, esse movimento. É o famoso girar, né? Fica o dinheiro girando. Ó, eu vou pegar o carro, mas você vai ter seu material de construção, você vai ter sua casa. Exatamente. Agora, se eu for vender esse carro, eu já não sei. Mas que massa. Então, cada dia você tava com um carro. Cada dia eu tava com um carro. E era interessante, porque às vezes ele pegava um carro e o carro podia tá feio. Velho. Mal cuidado. Ele dava um talento no carro. E aonde ele passava. E ele falava assim, agora esse eu vou ficar com ele. Esse eu não vou vender. Esse eu vou ficar com ele. E aí ele parava no posto de gasolina pra abastecer e a pessoa falava, você quer quanto nesse carro? Ele já entregava a chave. Eu ia perto. E a pessoa já ia embora no carro. Rapaz. Eu, assim, desconheço uma pessoa com uma facilidade pra negociação. Mas, entrando aqui, né, num outro ponto, eu acho que isso também, no momento imaturo, no momento aonde a gente tava surfando na crista da onda, porque a parte de materiais de construção... O nicho, né? De construção civil nesse ano. Tava... Tava no auge. No auge. Então, a gente tinha caminhões, a gente tinha vários funcionários, a gente tinha carregadeira, né? Tinha caminhão basculante, tinha toda a estrutura. De quem começou do zero, de repente, a gente formou uma estrutura muito grande. Mas ele sozinho, eu trabalhava na minha clínica, e ele trabalhava, eu não dava notícia de quase nada. Eu ficava só assim, às vezes, com a antena ligada, dava uns palpites, ó, esse aí não vai dar bom. Isso aí não vai dar certo. Essa pessoa aí não é de confiança. Mas, enfim, ali eu já dava uns palpites, né? Mas ele ainda, aqui nesse momento, ainda não me dava muito ouvidos, não. Mas fazia parte do processo que a gente precisava passar. Entendi. E foi nessa escala, então, que começou as coisas a acontecer, então. E no ano de 2015, né? No auge do sucesso do material de construção, há uma troca de governo, né? Normal que hoje isso acontece a todo momento, né? Essas trocas. E o nicho de construção civil, né? É uma engrenagem muito grande no meio da economia nacional. Então, ela envolve muito setor de indústria, transporte, e ela vai lá no finalzinho, que é a venda do balcão. Então, no ano de 2015, é cortado todos aqueles benefícios do nicho de construção civil, né? Não me recordo bem, né? Qual que era o presidente da época. E isso começa a congestionar um pouco a loja. Então, a gente, na verdade, eu não tinha o preparo para aquele momento de lidar com o número de venda de 400 mil reais, 500 mil reais. Então, a gente sempre estava investindo e comprando, mas a gente não tinha maturidade realmente de um negócio, né? A gente operava, a gente fazia acontecer, o instinto empreendedor estava no auge, mas o conhecimento, né, a fundo ainda do negócio, ele não estava lapidado. Então, no ano de 2015, a gente começa a enfrentar, eu acho que um dos maiores desafios das nossas vidas, né? Eu fui um cara que sempre chegava toda segunda-feira, reunia os boletos da semana inteira, pagava, nesse ano de 2015, eu recebo a primeira visita, né, daquele cara do cartório, que é o oficial de protesto, né? E foi quando começou a engrenagem querer travar. Então, nessa época, a gente tinha, né, um capital em giro ali, mais ou menos, de 800, 1 milhão de reais, né? Que fica a dica, né, da gente se envolver e buscar mais conhecimento nisso, porque a cultura do interior ainda tem, não é tanto quanto o ano de 2015, que é o vender na notinha. Então, quando a gente fala do vender na notinha, isso é um assunto muito natural, a gente tem que tratar isso com naturalidade. Então, a gente esquece o instinto empreendedor e cada notinha daquela ali é um risco que você está colocando, não pela pessoa que está assinando aquela nota, mas pelo próprio mercado. E nisso começa essa crise. Então, todos os clientes que eram bons começou a ficar mais ou menos até não conseguir pagar seus compromissos. Automaticamente, né, isso começa a reverter, né, na época eu já morava na minha casa própria, tinha meu carro, né, tinha moto, já tinha adquirido um lote, estava pagando as prestações. Então, nisso vem a pior situação, que foi a falência dessa empresa. Então, a falência dessa empresa ainda, ela se estendeu porque o meu sonho era tão grande que a cada pouquinho que ela morria, eu ainda tentava ressuscitar. Que foi, assim, o erro de não ter falado assim, parei, deixa eu analisar, deixa eu pôr no papel, e tomar a melhor decisão pra resolver essa situação. Só que o que que acontece? Isso acontece com a maioria dos empreendedores. É o apagar fogo. Então, você vai ali, você troca um cheque pra pagar um boleto, dali a pouco você tá trocando outro cheque pra pagar aquele cheque. E os empreendedores que estão assistindo isso sabem o que eu tô falando. Você vende no cartão de crédito, no preço já visto, e você adianta o recebimento do cartão de crédito, e quando você vai ver, você está sacrificando o seu CNPJ a cada venda que você faz. E isso vem com a maturidade. Isso vem com o conhecimento do empreender. Que o empreender, além de você ter aquela venda, o dom, naquele nicho, e fazer o negócio acontecer, você tem que ter também, tanto quanto esse conhecimento, também nos bastidores do operacional do seu financeiro. Só que na época eu não tinha esse conhecimento. Então ali começa a voltar cheque, e ali começa a voltar boleto, e as notinhas já não se pagam mais. E durante seis meses no ano de 2015, eu ainda tentei segurar. Até o dia que exatamente minhas contas bancárias foi bloqueada, e eu tentei esconder isso por um tempo da minha esposa. Eu pensei, não, eu vou resolver. Deu certo aí. Então, da onde eu vim, e o que tem hoje vai dar certo. Eu vendo um caminhão e pago, eu vendo outra coisa e pago. E eu fui tentando cercar, até quando eu consegui estabilizar um pouco, que eu ainda estava com o meu carro, tinha um caminhão, uma máquina, uma moto, tinha algumas coisas ainda. E a gente tinha, mais ou menos na época, uns 800 mil reais em nota. Em notinha. Em crediário. E sempre nós tivemos, e sempre o pessoal pagou um ou outro ali. A gente tinha um pouquinho, de perda, mas a gente sempre... trabalhava aquela perda que é natural hoje, todo mundo tem essa perda e embute isso aí, dentro do seu negócio. Então, só que aí, se não bastasse as notinhas, começou a voltar os cheques pré-datados, que todo mundo sabe bem, os empreendedores, o que é uma custódia. Então, a gente também, daqueles cheques que a gente tinha, começa a voltar esses cheques. Então, o mercado da construção civil entra em caos, mas quando eu falo em caos, eu gostaria de falar algo aqui muito importante para todos vocês. O poder da autorresponsabilidade. A culpa não é do governo, a culpa não é do banco, a culpa não é do seu cliente que deixou de pagar a sua nota, a culpa não é da mercadoria que perdeu, a culpa e a responsabilidade é de você empreendedor que não teve conhecimento suficiente para administrar aquela situação e resolver o seu problema. A verdade é essa. Só que na hora a gente não enxerga isso, a gente só enxerga isso na caminhada pós-acontecido. E ali começa. Oficial de justiça entregar, aí com pouco já passou para a audiência em fórum de dívida e protesto. E se não tivesse tudo bem ainda levar a falência da empresa o meu nome, eu levo comigo também o nome da minha esposa. E aquele sonho daquela empresa traz também aquele desastre econômico para dentro do meu lar, para dentro da minha família e para a gente que é homem, para a gente que é homem empreendedor, quando eu falo o instinto masculino, nato, o cara que paga a sua conta em dia, o cara que quer ver a sua dispensa cheia, o cara que quer ver a sua esposa arrumada com a roupa boa, com a conta de luz em dia, ali começa esse desastre. Então, durante esses seis meses, eu perdi na época quase 15 quilos, 15, 18 quilos e a minha esposa eu acho que nem notou porque ela já começou a observar toda essa movimentação também. Me cobrador na loja toda hora e eu tentava receber o que tinha para receber e não recebia e realmente eu fiquei muito perdido. Eu não tinha naquele momento a quem buscar. Eu fiquei tão fechado que eu não pensei de falar assim não. Parei e deixou pôr um pé no freio e deixou buscar uma ajuda. Eu não pensei. Eu tentei resolver todas as situações. Então, fica outra dica. Se você está numa situação difícil de dívida, de dificuldade, de uma decisão, particularmente, olha a Deus, pede ele discernimento para indicar alguém para te auxiliar porque muitas das vezes o que vai resolver o seu problema não é o dinheiro. Não é o cara chegar ali e falar quanto você está devendo? Estou devendo 500 mil reais. Então, toma aqui 500 mil e resolve esse problema. Muitas das vezes, na maioria das vezes, não é o dinheiro que vai resolver o problema. É a sua atitude e o seu conhecimento porque senão dali pouco tempo você estará novamente sem o dinheiro e com o mesmo problema. Verdade. Então, ali naquele ano de 2015 foi o pior ano das nossas vidas. A chegar no ponto de o cara de corta a energia ir na porta da minha casa e eu conversar com ele e falar não corta não. Aguenta a mão aí que eu vou pagar. Não corta essa energia não. Eu vou pagar e tudo. Isso foi uma, foi duas, foi três até que da última vez. Aí se eu vou entrar um pouquinho do lado da família que a Marcela vai falar um pouquinho. A gente estava com a minha filha mais nova hoje. O nome dela é Melissa. Ela estava recém-nascida e eu estava em casa com ela e o motoqueiro chegou para cortar a energia e o padrão era dentro da minha garagem. E eu falei não faz isso não. Aguenta a mão aí eu vou pagar me dá mais um mês e tudo. Aí ele liga para o chefe dele e fala ao chefe eu estou aqui já é a terceira ou quarta vez eu não posso não vai ficar ruim é para mim. E nisso ele passa o telefone dele para mim com o cara e o cara fala assim oué dá um jeito de resolver isso aí mas ele não pode eu acho que é prevaricar né ele vai ter que fazer o serviço mas eu vou te dar mais uma oportunidade. E quando ele me deu aquela pequena oportunidade de confiança eu pensei tem alguém ainda que acredita em mim. Então esse cara ali foi uma virada de chave na minha vida porque ele confiou em mim. Então aquele simples gesto dele confiar em mim eu pensei o caminho é eu em todos os meus credores e falar a verdade. Eu devo não tenho não sei se eu vou receber o dia que eu receber eu vou acertar e eu vou pagar proporcionalmente o que foi entrando e isso eu fiz com todos. Então aquela conta de energia que ia ser cortada foi a virada de chave que eu pensei existe a possibilidade porque alguém ainda acredita em mim. Porque durante esses seis meses né se você já faliu se você está passando por esse processo pode ter certeza alguém ainda acredita em você. mas antes desse cara da CEMIG acreditar em mim eu tinha a minha esposa que foi a pessoa que mais acreditou em mim com todas as dificuldades com todos os problemas com o nome sujo com ela tendo que ir em audiência oficial de justiça e ir entregar a ela intimações ela ainda acreditava em mim. Então eu vou deixar ela falar um pouquinho pra nós como que foi esse momento mas que pra mim foi um dos momentos mais difíceis que eu já vivi na minha vida. Caramba. Marcela então depois desse depoimento dele e a sua parte eu aqui eu estou até emocionado já mas vamos lá. Então vendo ele falar assim eu eu revivo né o que aconteceu mas hoje com uma outra perspectiva hoje eu já não sofro mais por isso como antes toda vez que a gente contava eu sofria muito a gente chorava eu chorava e assim hoje eu fico emocionada e a gente muitas vezes a gente se pega perguntando assim realmente tudo isso aconteceu? Nós passamos por isso mesmo? Isso foi real? E porque de repente nós saímos dali que eu disse no início de um casamento que a gente abriu mão de muitas coisas e nós fomos crescendo 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 e aí de repente porque foi realmente de repente foi um corte foi de uma noite eu estava de um jeito e acordei no outro dia de outro jeito e ele como ele fala aí que ele tenta resolver todas as situações ele tentou fazer de tudo antes de chegar até mim né e ele tentou resolver tudo inclusive não foi ele que me contou na verdade os meus pais chegaram pra mim e falaram porque eu acho que ele mesmo não estava assim bloqueado de me contar né da gente o que que está acontecendo e é interessante porque eu não era sócia dele no finalzinho seis meses antes de tudo isso acontecer que a gente estava a loja estava no auge ele compra a parte do sócio dele e coloca o meu nome na sociedade não então nesse momento a gente passa aí seis meses e começa o dois mil meados de 2015 que tudo começa a acontecer e aí quando ele fala ali né que ele emagreceu e tudo e eu não percebi realmente é algo assim que hoje eu vejo muitos casamentos onde as pessoas caminham juntos eles estão juntos mas pessoas que estão vivendo totalmente diferentes elas não têm um propósito único casais que estão vivendo na mesma cama dormem na mesma cama eu costumo falar isso que a gente dormia na mesma cama a gente dividia as contas mas a gente tinha vidas paralelas vidas separadas então eu olhava tanto pra mim eu olhava tanto pro meu umbigo eu queria só saber da minha vida das minhas necessidades das minhas dificuldades das minhas realizações e eu não percebi que tava acontecendo tudo isso eu não percebi que ele estava emagrecendo eu não percebi que ele não comia eu estava tão ligada somente em mim que eu não consegui perceber e quando eu percebi ele já tinha perdido 10, 15 quilos então hoje eu tenho isso como tudo que a gente vive hoje foi devido a isso que a gente passou então como eu disse antes tudo fez parte fazia parte do processo que a gente precisava passar sabe mas se eu tivesse ali naquele momento um pouquinho mais de entendimento de consciência mesmo talvez teria sido um pouco menos doloroso hoje eu olho pra tudo que a gente passou e eu falo gente será que nós fizemos tempestade em copo d'água será que realmente tinha o tamanho a proporção que a gente deu mesmo ou será que era tanta imaturidade era tanta ingenuidade não sei qual é a palavra que a gente deu uma proporção maior pra aquilo que a gente tava passando então assim naquele momento nunca nunca foi sobre dinheiro pra mim nunca foi sobre status porque a gente tava no auge e a gente tava no auge social também entendi a gente participava de todas as festas a gente tava a gente era convidado pra todas as festas a gente tava em tudo e de repente de repente a gente não é convidado pra mais nada de repente a gente some da praça e mais do que isso a gente começa a andar com a cabeça baixa com vergonha por quê? porque não foi isso que os nossos pais nos ensinaram então a gente passa ali pra uma situação de vergonha e isso durou uns três anos caramba foram muitos anos foram muitos anos que na verdade parecia uma eternidade mas foram mais ou menos três anos e aí de repente um homem animado um homem alegre um homem disposto disponível eu começo a ver um homem que começa a ficar deprimido calado sem ânimo sem disposição e eu começo a trazer pra ele coisas eu falava assim eu passava na frente da loja e a loja tava com a luz apagada e eu falava assim o Ede vocês tem que acender a luz da loja a loja tem que pôr uma musiquinha tem que acender a luz vocês tem que colocar uma garrafa de café não deixa cair não não deixa os clientes eles vão perceber o universo ele vai perceber tudo isso e isso a gente vai começar a ter mais do mesmo então a gente precisa virar isso a gente precisa sair desse ciclo e eu comecei a buscar essas alternativas buscar essas alternativas e eu ia tentando injetar ânimo nele injetar essas ideias nele e não foram dias fáceis não foram anos fáceis eu recebi lá na minha clínica muitas vezes oficial de justiça pessoas teve um rapaz que uma vez ele foi o Ede a loja tava devendo cimento e ele bateu lá e eu com a minha clínica cheia de clientes e ele bateu lá e ele falou assim olha por favor eu tô aqui eu preciso disso porque o meu patrão falou que se eu não voltar com esse valor ele vai me mandar embora também o negócio não tá bom pra ninguém pelo amor de Deus fala com seu marido pra me pagar fala com ele pra me pagar eu preciso sair daqui com isso e eu falei meu Deus e eu ligava e eu liguei pro Eder e falei o Eder pelo amor de Deus a gente precisa pagar esse rapaz a gente precisa fazer esse pagamento ele falou mas não tem jeito e a gente foi pensando eu falei então a moto ele falou a moto não a moto eu não vou entregar não tem jeito porque só sobrou a moto e a gente fazia as entregas na moto caramba então eu falei você vai entregar essa moto você vai entregar essa moto porque esse rapaz ele precisa eu preciso resolver isso porque senão ele falou que não vai sair daqui então assim foram muitos momentos constrangedores de muita vergonha de muita tristeza e há um ponto que a gente é a gente não se separou é de casa mas durante um tempo a gente era como dois estranhos dentro de casa porque eu não vou mentir em alguns momentos ou melhor em vários momentos eu olhava pra ele e falava assim meu Deus que homem é esse que homem é esse que me tirou da minha casa pra viver isso então por um espaço um curto espaço de tempo eu perdi a admiração por ele eu perdi a admiração por ele e eu só voltei a admirar ele quando eu comecei quando eu fui eu voltei os meus olhos pra Deus era a minha única alternativa eu não conseguia conversar com ninguém sobre isso eu não tinha ninguém que eu podia desabafar sobre isso porque eu não podia falar isso pra minha mãe nem pro meu pai porque eles iam ficar mais preocupados ainda então tinha uma intimidade minha que eu não contava pra ninguém e aí eu começo a entrar no meu quarto e eu começo a fazer algo ali dentro do meu quarto no qual eu não sabia a dimensão que era no mundo espiritual aquilo que eu tava vivendo dentro do meu quarto e eu comecei a aclamar a Deus e eu comecei a aclamar a Deus a orar e aclamar de uma forma que eu nunca tinha sido ensinada e de que eu não sabia a proporção que aquilo ia tomar na minha vida e aí assim num de repente num mover de repente eu começo a olhar pra ele e Deus começa a me ajudar me dando estratégias pra incentivá-lo pra incentivá-lo a continuar que ia dar certo que o negócio ia dar certo talvez não esse mas que a gente ia sair ia haver um milagre eu não sabia qual eu não sabia como mas um milagre ele ia acontecer e a gente ia sair dessa situação mas ele precisava levantar a cabeça dele e seguir em frente e fazer o que precisava ser feito como ele disse assumir a responsabilidade e com verdade procurar as pessoas e falar aquilo que precisava ser falado né descer daquele patamar daquele nível ali e dar o braço a torcer eu errei e eu vim aqui te pedir desculpa e quando for possível eu vou honrar com cada um dos meus das pessoas que eu devia então foi ali que foi nesse momento assim que tudo começou a acontecer na nossa vida e isso aí você falando aí sobre a fé você como se diz você já falou que como assim você foi pro seu quarto você foi orar você foi clamar mas você sabia que você tinha esse poder todo de fazer essa transformação perante a situação de vocês porque você saiu de um estátua muito alto e vocês despencaram de uma certa maneira e que isso não chegou a afetar o relacionamento mas não chegou a separação e você tinha a ideia que você tinha toda essa força pra incentivar motivar transformar ele transformar vocês a ressuscitar novamente é na verdade não eu não sabia que eu tinha essa força eu não sabia porque em vários momentos eu achei que eu estava sozinha eu me senti sozinha e eu cheguei a questionar se Deus realmente existia que Deus era esse que permitia uma pessoa que eu me julgava ser tão boazinha tão né uma pessoa tão boazinha que sempre ajudava as pessoas porque que Deus estava permitindo que eu e a minha família passasse por isso então assim eu costumo falar o seguinte é é bem interessante e quando o Eder falou que a gente vinha participar eu falei meu Deus mas eu vou falar o que né o que que eu tenho pra oferecer ali o que que eu tenho pra falar e eu não consigo separar tá eu não consigo separar o o sucesso de hoje o a empresa do mundo espiritual da minha vida espiritual da nossa vida espiritual eu não consigo falar do sucesso sem falar de Deus é algo que é proporcionalmente é diretamente proporcional uma coisa com a outra então assim naquele momento é hoje eu sei claramente sabe que as orações que nós fazemos muitas vezes elas podem demorar pra chegar elas podem demorar pra acontecer mas a oração ela nunca volta vazia ela nunca fica sem resposta e naquele momento que eu entro pro meu quarto e eu começo a fazer essas orações eu começo a ter uma intimidade com Deus que eu nem sabia que eu tinha direito de ter eu nem sabia que isso era possível e eu via a manifestação ali de Deus no meu quarto comigo é eu vivia guerra eu vivi dias noites de muita guerra dentro do meu quarto é aonde eu batia eu dava murro na cama eu dava murro na parede no chão e eu falava Senhor eu não aceito essa situação não foi pra isso que eu nasci eu não aceito que a minha família passe por isso por que que nós estamos passando por isso porque eu existe será que existe mesmo um Deus e esse Deus vai fazer um milagre na minha vida por mais que eu colocasse Deus em xeque ali mas eu eu tinha dentro de mim uma confiança de que um milagre ia acontecer e de que eu ia viver um milagre e que a minha casa ia viver um milagre eu não sabia como mas eu sabia que a gente ia viver um milagre e eu falei das orações que o meu avô ele ele era evangélico e eu creio que o meu avô durante muito tempo ele orou pela nossa família ele orou pelos filhos ele orou pelos netos pela conversão e pela pelo conhecimento mesmo para que os nossos olhos fossem abertos para o mundo para tudo aquilo que nós nascemos para viver e ali naquele momento eu acho que foi uma resposta de oração do meu avô que nem estava ali mais então a oração ela é uma semente ela foi plantada através da vida do meu avô e hoje a minha família ela colhe essa semente que foi plantada através da família através da oração do meu avô eu não sabia o que eu estava fazendo eu não sabia se aquilo ia dar certo eu não sabia que aquele momento que eu estava ali me ajoelhando e me colocando inteiramente submissa à vontade de Deus aquilo ia trazer um mover tão grande para a minha vida e naquele momento o Senhor ele começa a trazer como eu disse estratégias ele começa a o Éder me ligava e eu eu bati meu joelho no chão e eu falava Senhor ajuda a vender isso Senhor abre isso que essa pessoa dê essa resposta sim isso e foi acontecendo e as coisas foram acontecendo e a gente começou a experimentar o sobrenatural de Deus porque a gente já tinha tudo que era possível do ser humano foi feito tudo que era possível de fazer de negociação de jogada de negociação foi feito o que era possível para o ser humano chegou no limite e quando chega no limite Deus começa a agir com o impossível com o sobrenatural e as coisas começam a abrir as coisas começam a fluir de uma forma que não tem explicação e a gente começa a experimentar mesmo ainda vivendo as situações difíceis porque o pessoal não tinha parado de cobrar as cobranças não tinham parado de acontecer a gente ainda era devedor e de um valor muito alto mas ali naquele momento a gente começa a entender e a aceitar que era necessário passar aquilo a virada de chave para mim foi quando eu entendi que era necessário e eu comecei a agradecer a Deus todos os dias que eu estou por estar passando aquilo nós começamos a agradecer a Deus porque nós estávamos passando aquilo porque aquilo ia nos transformar em pessoas melhores e aquilo que estava acontecendo nos tirou de uma vida e ia nos levar para uma nova vida para um novo nível entendi que história hein cara e eu vou deixar a câmera aberta na mesa seguinte para você tudo que ela falou e quando você viu a esposa que você tem que você tinha do seu lado certo qual foi essa sensação cara eu vou deixar a câmera aberta aqui bacana vamos lá é o bom da gente fazer esse encontro aqui é a gente poder reviver alguns detalhes que enquanto ela falava ali eu revivia e não é coisa ruim não a gente revive ali as experiências boas que nós pudemos viver ali naqueles momentos e eu como homem como pai né como frente a casa ali de responsabilidade durante todas aquelas situações de dívida e vergonha e a sociedade né todo mundo aí sabe quem já viveu isso e realmente existe essa cobrança social né que hoje a gente entende um pouco mais sobre isso e a gente sabe é o mais importante o mais importante que durante tudo aquilo eu pude encontrar o que pra mim é o mais precioso é o mais valioso que foi encontrar verdadeiramente Jesus Cristo e eu vou falar um pouquinho sobre isso que durante muitas vezes então você que já viveu você que está vivendo essa situação eu pensei em suicídio várias vezes a gente tem que falar isso aqui a gente tem que subir isso aqui pro ar porque quantos homens quantos homens está aí com o coração né endurecido ele não tem pra quem falar ele não tem com quem conversar e a cabeça dele pensa ele pensa em tirar sua vida ele pensa em fazer uma besteira então durante muitas vezes passou na minha cabeça eu pensei assim que vergonha o satanás usava ali soprava no meu ouvido que vergonha a vergonha que você está passando na sua esposa a vergonha que você está passando na sua família a vergonha que você está passando nas suas filhas que vai vir a vergonha que você está passando na vergonha na sociedade e naquele tempo ali que eu estava vivendo isso eu quero compartilhar isso aqui meu irmão ganha uma bíblia e todo mundo acredita em algo quem é ateu não acredita em nada mas eu tenho certeza que alguma coisa ela acredita respeitosamente não estou aqui defendendo religião não estou aqui defendendo uma bandeira de igreja eu estou defendendo aqui aquele senhor que me salvou aquele senhor que me tirou do inferno aquele senhor que me tirou que me mostrou que me deu o caminho até a data de hoje eu ando pela graça porque eu pude encontrar ele verdadeiramente e realmente eu nasci de novo eu vou compartilhar um pouquinho com vocês que quando eu pego aquela bíblia na minha intimidade eu era católico na época de família tradicional como a maioria dos brasileiros e eu acreditava em Deus sabia da bíblia mas a gente não tinha aquele ato de orar não tinha era daquele jeitão que nós homens somos aqueles filhos filhos arredios mas não acutem aperta ó pai vem cá que eu preciso conversar com você e o senhor conhece esses filhos ele conhece cada um de vocês cada um de nós ele conhece cada um de vocês que estão assistindo e ele me conhecia e eu pego aquela bíblia e no meu íntimo eu falo senhor conversa comigo aqui porque a parada está apertada e meus pensamentos estão meio ruim e eu pensava que desastre se eu dar um tiro na cabeça pensa pra você ver que trem ruim e isso vai ficar ruim demais então vocês homens converse com seu pai se você não tem seu pai você tem o seu pai no céu você vai orar do seu jeito você vai chamar ele e falar pai senta aqui comigo que eu estou precisando conversar com o senhor você não tem ninguém eu tenho certeza você pode me chamar aqui nesse instagram aonde for subir esse vídeo aqui no youtube você me acha que aonde você tiver eu vou ter você falar isso que eu estou falando aqui porque um dia eu fui salvo disso e eu lendo aquela bíblia eu entro no livro de Jó e fui comecei a ler a história daquele cara comecei a ler a história daquele cara na bíblia eu falei rapaz se o trem está ruim para mim você imagina para esse Jó está muito pior do que a minha e eu pensava como que um cara pode aguentar sofrer tanto e perder filho e a esposa abandonar amigo abandona e o cara perde tudo e o cara ainda vai ao porro eu pensei eu ainda estou de pé eu tenho saúde estou magro perdi peso mas eu tenho disposição e o pilar fundamental que me deu o gás foi de pensar assim eu tenho uma esposa eu tenho uma companheira eu tenho uma mulher real porque durante isso tudo pode acontecer várias coisas principalmente no financeiro meu amigo no acutre apertar a maioria linha verdade e a gente tem que falar isso aqui também sobe e saí pro ar porque durante esses momentos a gente perde o carinho a gente esquece e se torna agressivo não fisicamente mas talvez as palavras doem mais talvez do que ali uma agressão física então durante esse momento tenho certeza que não foi fácil minha esposa estar do meu lado e ela foi o meu pilar quando eu pude enxergar ali a vida de Jó e pensar se ele conseguiu eu posso conseguir também e ali eu fui tendo o entendimento da palavra de Deus durante essa transformação e eu tinha minha lojinha que eu ainda persisti com uma portinha aberta pra vender algumas coisinhas que dava pra apagar a luz e mal mal a luz porque quase cortou também e era eu meu irmão tinha essa lojinha e a gente ficou ali durante um tempo e muda uma pessoa que foi fundamental na minha vida que foi meu pai na fé muda um pastor pro prédio aonde eu tinha a loja embaixo ele muda pra lá mas eu não sabia que ele era pastor não e esse pastor ia lá comprava um parafusinho pedia uma furadeira emprestada e ele tava reformando a igreja eu não sabia de nada ele só ia lá e comprava e fui conversando com ele fui perguntando e tal até que um dia eu lendo a palavra eu tenho um encontro verdadeiro com o senhor e ele me apresenta esse homem e eu pude sentir na presença dele sem saber que ele era pastor não sabia de onde que ele era nem quem que ele era e eu pude sentir a presença do senhor Jesus nele e acredito que foi num momento que mentalmente eu não lembro bem se eu estava pensando num suicídio ou em fazer algo e ele pôde revelar a mim através da vida desse homem que eu teria uma segunda oportunidade e aquilo ficou muito confuso na minha mente e eu fiquei muito perdido e eu queria achar minha esposa eu queria achar meu irmão meu irmão tinha saído pra almoçar e eu pude ver o inferno bem de perto eu conto os detalhes que eu pude ver as chamas as fumaças mas eu pude ver o senhor me estender na mão mas eu sabia que eu tinha que renunciar ao mundo eu tinha que renunciar a minha vida eu tinha que renunciar a muita coisa que eu vivia e naquele momento eu tomo a decisão de pedir ele uma um voto de confiança ao qual foi concedido e depois de passar isso tudo foi um dia bem complexo aí já saiu que eu tentei suicídio mesmo a cidade ficou sabendo chegou no ouvido da minha esposa que eu tinha tentado um suicídio e mas na verdade foi um encontro que de vez em quando no meu íntimo eu falo pai como foi bom e aquela sensação viver aquele momento poder sentir ali o cuidado dele comigo e essa pessoa que eu encontrei que era um homem pastor ele revela a mim que era pastor fala eu sou pastor eu estava de jejum há sete dias para inaugurar a igreja agora domingo e quando desci aqui para te pedir a furadeira você veio ajoelhou nos meus pés e falou que estava lendo a bíblia mas você não entendi o que estava escrito e eu pude falar com você o que estava escrito o que você estava lendo eu tentei te acalmar você estava um pouco eufórico e você se atirou naquela vidraça eu atirei numa vidraça quando ele perguntou se eu queria realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador e nesse primeiro momento que ele me pergunta eu vou me atiro em uma vidraça eu recuso aceitar só que quando ele me contou isso e eu vivenciei isso o que eu vivenciei não é o que ele me contou eu lembro que eu vi o inferno só que eu vi que alguém me estendeu a mão e era ele e na pessoa dele ele me abraçou e falou que me daria uma oportunidade só que eu não conseguia sair na porta porque a porta era o inferno que eu vi as fumaças os fogos quanto mais próximo eu sentia aquele vapor eu pude sentir assim aquilo vindo em mim e eu me recorto que eu pensei assim é né o capeta pode até ter tentado me pegar mas tem problema não eu pulo na janela e foi literalmente quando eu me atirei nessa janela mas eu tinha convicção que o senhor tava cuidando de mim em cada detalhe e quando eu caio do outro lado eu cortei só o caído de uma vidraça de 3 metros que era o hall do prédio 3 metros 3 metros de altura e quebrou vida e fez uma barulhada danada e o povo do prédio desceu arrancou meu sapato rasgou minha calça nos vidros e eu caçando o que tinha acontecido eu só cortei a pontinha do dedo num caco de vidro só que aquilo ficou ensanguentando e eu tava com a blusa branca e aquilo eu punha a mão e eu preocupado querendo encontrar esse o que é o pastor Vantuiu mas não sabia que ele era pastor e com um pouco ele chega lá em cima fala assim pra mim me chama me dá um abraço e fala assim tá tudo bem tá tudo certo vou cuidar de você mas calma respira vão ali vão beber uma água e ele me leva pra dentro da loja de novo ali ali nesse momento foi o dia que eu tive convicção que eu tinha uma nova oportunidade que eu teria um novo caminho e eu começo buscar mais e eu começo a frequentar essa igreja e eu tinha dúvida eu fiquei sedento de ler e eu fiquei apaixonado com a Bíblia eu queria descobrir eu queria entender mais e eu ligava pra ele fora de hora me explica isso aqui eu li isso aqui o que isso aqui quer dizer e ele foi me ensinando e depois de uns meses eu estudando sozinho ele foi muito sábio ele nunca me forçou a ir na igreja ele nunca me forçou a ler a palavra ele nunca me forçou a pregar uma ideia dele pelo contrário ele sempre tirou as minhas dúvidas naquilo que eu lia e não entendia até o dia que eu e a minha esposa a gente começou a ler mais a palavra e nós entendemos a passagem do batismo então a gente entende eu oro a Deus permaneço ainda mais uns quatro meses estudando aquela palavra e eu entendi que o Edesorita antigo tinha que morrer mesmo ali era a data da minha morte minha morte pro mundo e mentalmente eu achava que eu já tinha morrido só que eu tava preso aqui porque quantos suicídios quantas coisas eu pensei eu pensei eu fiz e eu tô preso aqui e eu tenho que me libertar porque foi muito confuso você imagina a cabeça de um cara com família devendo e dívida e confusão e vergonha e eu pensei estudei o pastor foi me ensinando e eu falei não tô disposto a decisão minha é entregar minha vida verdadeiramente a Cristo e nós marcamos o nosso batismo e eu lembro de cada detalhe eu indo a gente chegando foi num sítio de um amigo meu e nós chegamos com o pastor a família dele eu convidei dois amigos meu e meu irmão um amigo meu foi o meu irmão não pôde ir o menino do sítio também não pôde e na minha cabeça quando eu entrasse naquela piscina e que eu aceitasse verdadeiramente porque a gente falar aceitar a gente falar de um batismo parece natural parece fácil mas pra quem pra quem tem uma não sei se é disciplina a palavra não sei se é masculinidade não sei se é honra se é princípio mas existe alguma palavra que vai encaixar nisso que pra mim eu entendi o real sentido do meu batismo e quando eu entro naquela piscina eu pensei hoje eu tô liberto eu fui entrando eu fui entrando começou a me dar uma disparadeira e o pastor que tinha encontrado comigo naquela época foi conversando comigo e o Éder tá feliz tá bem tô feliz tô muito feliz hoje é o meu dia e quando ele ora e estende a mão sobre mim me coloca nas águas e volta Ney quando eu abri os olhos e eu vi a minha esposa minhas filhas o céu azul lindo foi a promessa dele pra mim da segunda oportunidade Deus é Deus Deus que cumpre Deus é Deus que faz Deus é Deus de honra e quando eu vejo que eu permaneci vivo que eu levanto de dentro da piscina que eu olho que eu abraço a minha esposa eu falei Senhor o Éder antigo morreu nessa piscina e ali foi onde eu comecei a renunciar muita coisa na minha vida negócios mal feitos coisas que eu tinha que corrigir e pedir perdão a vida do mundo a gente não precisa entrar em detalhes né na vida do mundo e eu tenho certeza certeza que Deus pra sociedade pro mundo pra minha esposa pra todas as pessoas não importava mas Deus sabia da verdade e de cada detalhe sim o princípio da honra da minha esposa eu nunca desonrei a minha esposa eu nunca desonrei meu pai que eu me lembre eu nunca desonrei minha mãe e aquilo começou a vir um flash na minha cabeça aí eu comecei a reviver quando eu tinha um material de construção quantas pessoas que eu ajudei o cara chegava ah nós vamos construir tal coisa eu não lembrava e veio assim quantas pessoas que você ajudou quantos caminhões de areia você doou quantas telhas você doou quando teve uma tempestade quantos caminhões você já emprestou pra fazer frete pros outros de mudança e uma uma vozinha sussurrava tá tudo bem vai dar tudo certo e eu vou te mostrar um caminho a escolha de seguir ele é sua mas a sua segunda oportunidade está aí e eu começo e abraço aquilo tudo e eu divido isso com a minha esposa eu pude dividir isso aqui também com o primo da minha esposa pastor Tiago no dia que tudo aconteceu acredito que até ele também ficou um pouco confuso porque realmente era confuso mas tudo que é de Deus é pra enganar o sábio as coisas dele são perfeitas boas e agradáveis e quando a gente acha que sabe a gente não sabe nada verdade e o senhor me dá uma estratégia o ano era 2017 chegando em 2018 e eu fazia licença de de caça licença de caça de javali vou entrar um pouquinho agora já no no nicho nosso novo e eu começo a fazer licença de caça que era pegar aqueles caçadores né quando eu falo de caça pessoal é o manejo de fauna exótica invasora que é o manejo é o único manejo é a única caça legalizada no Brasil hoje é o manejo de javali então é a única caça permitida hoje no território nacional o manejo de javali e a gente tem no nosso cultural né de interior esses manejos e esses porcos começam a aparecer e ali eu comecei a operar sem credibilidade sem dinheiro e sem carro e mas eu sabia onde que eu tinha que fazer então eu pegava essa documentação ia pro Ibama de Lavras e eu auxiliava essas pessoas a resolver essas situações porque quando falam em em órgão ambiental estadual né todo mundo falou opa vou mexer com isso aí não vou arrumar alguém pra fazer e ali eu começo no ano de 2017 pra 2018 a mexer com isso e um dia eu vou pra internet mexendo aparece na tela do meu telefone assim é curso de despachante bélico eu li aquilo pensei curso de despachante bélico deixa eu ver o que é isso na internet que eu não posso ter vaidade de falar não eu não sabia o que era e nisso eu pego aquele jogo na internet bélico balística arma munição pensei rapaz num raio de 100 quilômetros aqui de Carmópolis de Minas não tem ninguém que mexe com isso quem que mexe com arma de fogo aqui nunca vi ninguém falar sobre isso só que isso que eu tô dividindo pra vocês era o Eder empreendedor sim era o instinto nato aí a bateria já tava quase 90% de novo a bateria ficou 10 15 vermelhava chegava a 7 quase apagava então durante muitos anos a bateria ficou baixa os caras chegavam e falavam Eder vão comigo só entra no meu carro que eu vou ali fazer um negócio nós vamos ganhar 5 mil reais eu vou te dar 2 e 500 eu falava não vou sair de casa hoje não e muitas das vezes nem atendi o telefone não tinha um ânimo isso acontece isso é normal de nós empreendedor quando alguma coisa dá errado então eu começo ali vejo aquele curso eu pensei chamei o cara no whatsapp quanto que é o curso o curso custa 4 mil e 500 reais caramba pensei 4 mil e 500 reais mas eu achei que esse cara ia falar que esse curso era uns 99 e eu ainda ia ter que ver como que eu ia pagar esses 99 e aquele cara chama Rafael Salerno da rede aqui tem javali foi um enviado de Deus porque eu conto pra ele o que estava acontecendo mas eu tinha interesse ele falou assim pra você eu vou fazer algo que eu nunca fiz pra ninguém você pode começar o curso tenta arrumar 5 pessoas porque hoje um documento desse aí vai ficar em média mais ou menos de mil e oitocentos mil e setecentos reais faz o seguinte você não ganha nada cobra em mil e duzentos mil e cem eu falei mas tem jeito você dar mais um desconto pra ficar mais barato pra ver se eu arrumo esses 5 caras pra fazer e eu falo não tem jeito é tudo taxa é arrecadação não tem como a gente fugir disso e ali eu sem credibilidade com ninguém chamo um amigo meu caçador fala assim aqui você não quer arriscar um trem comigo não mas é o seguinte você vai pôr o dinheiro eu já tô quebrado quebrado pessoal não é quebrado não é triturado eu não tava quebrado eu tava triturado porque o quebrado ainda dá pra você pôr um remendo e consertar eu tava no auge que não tinha já tinha melhorado em 2018 eu já tava no finalzinho da quitação das dívidas ali era o começo porque uma pessoa que eu tenho muita honra pela vida dela foi meu sogro que no no intervalo ali né das dificuldades ele socorreu me socorreu financeiramente eu e a minha esposa então eu já falei pra ele várias vezes e eu tenho que falar isso aqui senhor Geraldo Faleiro ele foi a presença de Deus na minha vida ele foi a presença de um pai porque o apego ao dinheiro é muito grande nós vamos conversar nós vamos falar de negócio meu amigo mas na hora que você falar de dinheiro e ideia ruim o caldo entorna a conversa muda então eu tenho uma grande honra pela vida do Geraldo que naquele estar lá e só dele confiar em mim eu já pensei se o meu sogro confiou em mim eu vou meter o peito é no mundo não tem mais ninguém que me cerca e nisso eu começo a fazer esses processos e eu arrumei 5 amigos e fui franco caramba arrumei 5 arrumei 5 Nazildo Alex Edim Túlio e eu mentira eu falei 5 mas é 4 somos 5 pessoas porque eu também fiz o teste era o meu como que era o curso eu faço o meu primeiro se der certo eu aplico em outros eu passo a mão ali em 5 porque eu não tinha condição de pagar o meu eu falei e é o seguinte vocês tem que pagar mais caramba porque vocês tem que pagar o meu rapaz é amigo mesmo é amigo e ele falou quanto que é o curso é 1.200 reais eu vou fazer toma e o outro não vou fazer também toma e o outro vou fazer toma e os 4 investiram e acreditar naquela ideia e só grata a vida deles eu conto isso aqui pra todo mundo eu conto isso aqui na linha de tiro hoje eu conto isso aqui quando a gente tá reunido lá no clube de tiro eles acreditaram e quando eles acreditaram em mim aquilo foi algo foi o momento um dos momentos mais marcantes porque eles acreditaram eu pensei se esses caras que viram tudo que eu vivi devem andar na pé e perder tudo acreditou e confiou isso aqui eu conquisto o Brasil inteiro vamos fazer esse trem dar certo e pessoal fica a dica faça dar certo não importa dentro da legalidade dentro do certo dentro do que humanamente você puder fazer dentro da lei o que você puder fazer e eu não me disforço madrugada e busca papel e vai no cartório e vai no fórum e antigamente o processo era físico hoje é digital você tinha que bater perna na época bater perna tem que buscar e eu sem carro e de vez em quando tinha que ligar pra um deles aqui emprestar a moto aí porque eu tenho que andar eu já não tinha mais nada pra andar não tinha nem uma bicicleta e esses caras acreditaram e ali foi o estar passado se quatro meses sai o cinco documento o meu do Túlio do Nazildo e do Alex e do Edinho quando eu busco esse documento junto ao exército e eu leio colecionador atirador e caçador era uma permissão do exército pra gente ter os nossos equipamentos a arma de fogo e a gente poder fazer uma caça totalmente legalizada ali eu orei agradeci a Deus por tudo quantas dificuldades eu enfrentei polícia federal exército IBAMA que era tudo presencial só que o que que acontece em alguns casos eu fui tratado igual cachorro imagino só que o cachorro que eu fui tratado eu já tinha sido pior quando eu tava devendo em audiência e devendo e andar na rua a vergonha era ou vai dar certo ou vai dar certo não tem outra opção o oficial podia falar o que quisesse comigo eu falava eu vim buscar e o que que o senhor precisa eu saio daqui na hora que eu resolver me fala anota pra mim o que que o senhor quer que eu trago que eu vou trazer pro senhor tá errado tem que atualizar tem que corrigir o que que tem que fazer mas o senhor me dá aí o que que eu preciso fazer e nisso eu comecei final de dois mil e dezessete pra dois mil e dezoito vem uma mudança política nunca vi falar na minha vida mudança política pessoal prestem bem atenção não estou defendendo o lado partidário vocês lembram do governo que me faliu em dois mil e quinze mas não foi o governo foi eu irresponsabilidade minha eu não tinha conhecimento mas em dois mil e dezoito volta um governo favorável a legalização e o acesso ao cidadão de bem que cumprisse todos os requisitos necessários para obter na sua propriedade rural na sua empresa pra caça ou pro tiro esportivo o acesso a um equipamento ou seja uma arma de fogo totalmente legalizada nisso eu vejo que o senhor me preparou porque eu nem sabia que ia vir isso e eu já tinha aprendido como que fazia iniciei fazendo processo e um fala com um e um fala com outro e um fala com outro a chegar no ponto de eu ir pra Belo Horizonte todos os dias inclusive um abraço especial pra toda a cidade de Cláudio que eu tenho muitos clientes aqui então é um imenso carinho que eu tenho por essa cidade aqui eu tenho muitos clientes muitas histórias inclusive um dos primeiros clientes ali da primeira leva de 50 clientes é daqui da cidade de Cláudio ele sabe da minha história e eu pude dividir com ele essa experiência a gente pôde trocar muitas ideias pode falar o nome dele não pode pode pagar a vontade o Terinho lá da Sara Móveis então a Sara Móveis lá o Terinho eu tenho uma gratidão a gente pôde trocar uma experiência ali a experiência dele em Cristo e de fé e de história também que ele viveu na vida dele então ali eu fui descobrindo muitas pessoas e o mundo do tiro foi me apresentando muitas pessoas e aquilo foi tomando uma proporção e foi tomando uma proporção dali a pouco que era dois carros dali a pouco tinha que ser três carros levando o pessoal em Belo Horizonte e a gente vivia naquilo tudo né a minha esposa do meu lado me apoiando e acompanhando vem a pandemia no ano de 2019 no auge da pandemia eu posso falar isso aqui abertamente foi o período financeiramente falando de toda a minha vida que nós nós captamos recurso foi o período da pandemia caramba dentro da pandemia dentro da pandemia foi o auge foi assim inacreditável o tanto que nós trabalhamos eu trabalhava sábado domingo feriado e madrugada eu trabalhava o tanto que eu dava conta porque morto eu já estava eu já tinha perdido todas as esperanças eu já tinha perdido toda a credibilidade eu já tinha perdido todos os acessos mas eu tinha o caminho eu tinha coragem eu tinha disposição e no auge da pandemia que fechou tudo a minha esposa fisioterapeuta né tinha a clínica de fisioterapia ela não pode abrir mais a clínica e ela vai pra dentro de casa e aquilo começa um mês dois três quatro e foi seis meses e oito meses e eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre essa história mas no ano de dois mil e dezoito pra dois mil e dezenove a gente faz uma cartela ali de clientes de mais ou menos uns setecentos oitocentos clientes sem ter ainda a nossa estrutura física que nós temos hoje então ali as pessoas acreditavam mas eu mostrei resultado a gente apresentava né o nosso trabalho e algo que eu falo seja um profissional que resolva problema com certeza isso muda o jogo quer mudar seu jogo resolva o problema de alguém seja ele qual for mas como que eu faço pra ir no exército como que é polícia federal eu faço e te entrego pronto o seu trabalho é lá fazer o teste psicológico o teste de tiro e me dá tudo pra cá e eu resolvo e eu vou chegar lá né carinhosamente não todos me trataram hoje né a gente tem portas abertas em todos os órgãos pra dialogar sobre qualquer cliente sobre qualquer assunto quando o assunto é arma de fogo e munição mas naquela época não era bem assim não a gente tomou umas portadas na cara e muitas das vezes nem resposta a gente tinha mas a gente tinha o que é mais importante a gente tinha o nosso direito que era o direito de ter acesso e aquilo ali foi algo que eu fui aprimorando e eu fui buscando conhecimento que chegou no ponto de eu pensar assim além de eu ser despachante eu vou fazer um curso de instrutor eu quero é dar aula porque eu tô levando o pessoal tá dando aula lá eu vou fazer que eu vou dar aula pra esse povo também além de eu dar aula eu resolvo a parte documental e no ano de 2019 eu faço o curso de instrutor de armamento e tiro então eu dou mais um passinho ali dentro do nicho pra eu entender e quando eu faço esse curso ali eu busco mais conhecimento eu faço mais eu busco mais um network ali com mais pessoas do nicho e a cada dia eu fui aprendendo um pouco mais e vou deixar minha esposa falar um pouquinho ali de como que foi essa reviravolta dos carros e na época pessoal é muita coisa a história é grande mesmo ninguém acreditando em ninguém meu sogro comprou um carro pra mim um Fox 2006 vermelho o carro foi um carro abençoado por Deus eu nunca vi um carro trabalhar tanto na minha vida pra você ter ideia eu fui vender ele e tava com trezentos e oitenta e tantos mil rodado e o cara foi pegar e falou assim nós carro é rodado e eu falei você vai comprar ele sabendo que ele tá do jeito que tá meu amigo então não tem velocímetro voltado aqui não é do jeito que tá aí se servir pra você tá aí e esse carro ele trabalhou tanto mais tanto mais tanto que só cabeçote dele eu troquei quatro porque é crônico ali daquele carro ali o cabeçote quem tem aí sabe então vai entender de tanto que eu andava então eu moro em Carmópolis eu fazia São João Del Rey eu fazia Lavras eu fazia três corações de Vinópolis e Belo Horizonte com esse Fox então não poderia que esse Fox aí tem história né amor e isso antes de você passar pra sua esposa hoje então vocês tem em Carmópolis uma estrutura física tanto pra tiro fechado como pra tiro aberto só me passa isso aí só pra então hoje hoje né respeitosamente a gente brinca eu falo é desurita clube de tiro pólvora preta em parceria com a CBC a Meridional e a Taurus né CBC é o grupo de munições armas e munições né líder mundial em produção então hoje a gente a gente revende produtos Taurus e CBC somos parceiros Taurus e CBC e a gente hoje tem a estrutura de um clube indoor que é o clube fechado com uma estrutura hoje espetacular né quem conhece conhece o pólvora preta e daquela estrutura ela foi crescendo 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 eu vou contar um pouquinho aqui que no primeiro ano né que nós resolvemos a construir ele a minha esposa vai contar como que foi essa construção nós criamos uma meta de eu falei assim não vamos fechar o ano aí com no mínimo aí um 100 filiados a gente tem que ter 100 filiados no clube e nós encerramos o ano com quase 300 filiados no clube isso em pleno auge da pandemia nós inauguramos o nosso clube de máscara e foi três dias que nós fizemos algo acontecer nós nesses três dias fizemos quase 40 mil disparos né isso tudo legalizado dentro da norma passando pelo processo do exército vistoria polícia federal e documentação e aquilo ali era o meu viver eu vivia e respirava aquilo eu não vou mentir pra vocês não eu vivo e respiro isso aqui então pra mim eu não trabalho eu não trabalho mais se diverte aquilo ali é um parque de diversão se falasse agora vamos juntar um ônibus de gente vamos fazer teste pra gente fazer documento pra mim eu tô no parque de diversão né mas cumprindo os requisitos de segurança o que que a reilege a forma correta de fazer toda todo o funcionamento ali daquele clube então hoje a gente tem a nossa sede indoor hoje a gente tem a nossa loja né física que a gente vende todas as armas Taurus e CBC e hoje é né recentemente inaugurado em 2022 né 2022 a nossa sede Campestre que é uma das maiores sedes né Minas Gerais tem vários mas particularmente posso dizer que a mais charmosa de Minas Gerais a nossa sede lá no Clube de Tiro na Fazenda Bálsamo e é isso a gente tá caminhando há um pouquinho ainda vou falar a verdade sou bebê no mundo do tiro tá mas posso dizer que aí né o grupo Pólvora Preta o nome Pólvora Preta está entre os os 30 nomes maiores do Brasil então né respeitosamente Minas Gerais não vou falar qual que é a minha colocação porque os dois quais que os dois maiores do Brasil tá aqui dentro então posso falar que eu tô ali em terceiro quarto lugar show de bola então isso significa que realmente Deus Deus te tocou e realmente você nasceu de novo você saiu como se diz o outro as suas próprias palavras moído moído devendo muita muita gente cobrando oficial de justiça carro sendo 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 preso e aí Deus coloca nas suas mesmas palavras Deus coloca pra você um ramo totalmente diferente nunca nunca pensado e tudo se encaminha quando eu falei sim cada um tem a sua intimidade não tem com Deus sim quando eu falei senhor eles vão me achar de louco mexer com arma de fogo no interior ninguém sabia o que era isso arma de fogo clube de tira onde você viu falar isso mas pro senhor nada é impossível nada é impossível então muitas das vezes a gente tem sonhos a gente tem revelações que humanamente se a gente não tiver estreito se a gente não estiver lapidado em ouvir talvez você não vai ouvir então afia aí a sua intimidade com o pai pra sua oportunidade não passar porque durante aquele período eu peguei cada detalhe vai ser sim você vai fazer assim mas no dia que você for eles vão te tratar mal mas não tem problema você vai continuar sentado porque vai ter um que é meu e vai te ajudar e vai te falar o jeito certo de você fazer e isso foi em cada lugar que eu fui foi em cada batalhão que eu fui foi em cada atendimento da polícia federal que eu fui e eu vi que o senhor cuidava de mim em cada detalhe ilusou uma pessoa uma vez descendo o elevador um cara hoje carinhosamente a gente usa uma palavra que chama estereótipo bateu o olho isso é de onde sou de carmópolis e sou no elevador num prédio lá no Dantes no centro de Belo Horizonte sou de carmópolis o que você está fazendo aqui não sou despachante belk e tal e tal e tal ah é vou te apresentar uns amigos meus você está com tempo eu pensei esse cara vai levar eu aqui é para matar me roubar e esse cara me apresenta na época o maior vendedor de armas de Minas Gerais ele me apresenta a psicóloga que fazia os atendimentos lá em Belo Horizonte que era uma das psicólogas mais renomadas e ele me explica onde que tinha o estacionamento onde que eu almoçava barato e no final eu só consegui entender que aquilo era um cara enviado de Deus então quando eu conto esses detalhes foi realmente assim então ele cuidou de cada detalhe quantos afrontas nós enfrentamos e eu pensava senhor eis-me aqui eu tenho que dar dois passos para trás ou dois passos para frente não você tem que dar dois passos para frente eu ia e dava os dois passos para frente não agora é de você acalmar seu coração esperar durante o processo por exemplo de registro do nosso clube foi uma eternidade foi quase um ano de análise documental e de vistoria e de vistoriar se o lugar podia ou não então só para vocês entenderem o contexto disso tudo não é do dia para a noite então existe uma caminhada existe um trajeto vai ter os obstáculos vai ah é uma parede de concreto é mas o senhor vai te dar um ponteiro e uma marreta meu amigo e vai falar assim toma tá aí mas a marreta e o ponteiro tá aqui a escolha é sua você vai quebrar ou você vai falar assim não, não dá para passar não vou sentar aqui esperar alguém vir quebrar para mim caramba cara que história é a história de qualquer empreendedor desde que entra no negócio não está preparado se endivida pensa em suicídio quebra 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 a esposa fica ruim tudo e aí do nada entre aspa certo entra Deus na esposa da esposa entra Deus em você certo e daí entra uma luz que é improvável né é improvável e que tudo encaminha por mais difícil que seja tudo está ali se encaminhando e hoje você sai do moído com um empresário muito bem sucedido com tudo legalizado tudo certo uma estrutura surreal e isso estamos falando de da virada de chave quantos anos assim que Deus entrou na vida de vocês 2018 de 2018 até o ano de meados de 2017 para 2018 então se for para ver pouco tempo foi ontem foi ontem pouco tempo de virada para você sair de ninguém humilhado bem dizer né que quando a gente está endividado a gente né parece que todo mundo humilha humilha pisa e pisa mais e aí você ressurge certo hoje com o empresário sucedido respeitado conhecido nacionalmente né e com essa baita dessa estrutura cara que história essa história tipo assim tinha que ser contada eu estou com com a advogada aqui o Tiago pastor Tiago e essa história ela tinha que ser contada e aí agora a gente passa para a sua esposa e ela conclui toda essa trajetória que é linda cara linda 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 depois de tudo isso né de todo esse momento aí de vergonha de humilhação é tudo isso que o Eder contou ele me aparece com essa história de mexer com arma e eu falei meu Deus e agora agora esse homem pirou ele pirou e agora como é que eu vou fazer de onde ele tirou isso mas eu apostei nele eu confiei nele nesse momento eu já tinha resgatado a minha confiança e a minha admiração por ele e aí eu aposto nele aposto todas as fichas nele é dou ali um voto de confiança e eu vejo o brilho no olhar dele né voltar o brilho no olhar dele e naquele momento um casal que não tinha mais sonhos que não tinha mais brilho começa a ver ali um mover diferente as coisas dando certo e é eu trabalhava como eu disse né ainda como fisioterapeuta e veio a pandemia me fechou e eu vendo ele trabalhar 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 madrugada e e algo começou a falar muito grande no meu coração que o meu tempo como fisioterapeuta tava acabando e que eu ia ter que fazer uma escolha nitidamente é eu ouço Marcela o seu tempo acabou você vai ter que fazer uma escolha e você vai ter duas opções ou você trabalha com seu marido e larga tudo eu tinha 15 anos já de formada de carreira você larga tudo e vai viver algo novo ou você continua ele vai continuar pra lá e você vai poder fazer essa escolha e não foram dias fáceis até eu tomar essa decisão e eu decidi né deixar minha profissão e decidi é entrar com ele na sociedade e fazer acontecer e fazer o que era necessário fazer o que era necessário ser feito pra que a gente vivesse uma vida extraordinária que eu sabia que eu podia viver sim e aí é a gente foi claro como em todas as coisas tem aquelas pessoas que apontam mas ali naquele momento esse apontamento já não dizia mais a respeito eu já não sofria mais porque eu sabia que aquilo que a gente estava vivendo e o que a gente ia viver era um presente de Deus Deus ele realmente entregou um presente nas nossas mãos e aí eu abro mão da minha profissão e eu tenho um prédio lá junto com a minha irmã e a gente destrói o primeiro andar e constrói o clube então o clube era uma clínica de fisioterapia que se torna o clube né e ali naquele momento eu começo a trabalhar mais com ele fazendo tudo que era necessário e eu falo o seguinte eu gostaria de deixar aqui um recado para as mulheres eu convivo com muitas mulheres e vejo a luta de todas elas e durante um tempo eu vivi eu sofri eu lutei muito de um lado e meu marido de outro e a melhor decisão que eu tomei foi ter me tornado sócia dele então para mulheres que hoje tem seus maridos que são donos dos seus próprios negócios e muitas vezes vocês estão aí batendo cabeça trabalhando para outras pessoas talvez até por salários pequenos salários aonde não te traz um grande benefício eu queria deixar para vocês assim que eu falo claramente o poder de Deus quando um casal o favor de Deus quando um casal resolve trabalhar juntos não tem explicação então se você tem um marido você quer sair para trabalhar ou você trabalha para alguém mais nesse trabalho você está passando por situações difíceis você não é valorizada não pense duas vezes abra mão do seu trabalho e vai trabalhar com o seu marido eu te garanto que vocês vão viver debaixo do favor de Deus porque Deus ele tem assim eu falo que Deus tem prazer em abençoar um casal que trabalha juntos e é isso que a gente vive e de repente a gente começa a trabalhar junto eu falo que se a gente não trabalhasse juntos eu acho que a gente não estaria mais juntos posso pegar um ponto pode pode sim então deixa eu aproveitar esse ponto aqui pessoal é o seguinte não estou falando isso aqui por vaidade que você empreendedor que vai assistir que vai ver esse vídeo aqui mostra isso aqui pra sua esposa você esposa que assistiu mostra isso aqui pro seu marido a melhor decisão das nossas vidas foi nós trabalharmos juntos foi fácil não mas a sabedoria se você quiser buscá-la você vai achar então hoje a gente tem uma vida no meu ponto de vista eu já estou vivendo no céu com a minha esposa e meu negócio é por quê porque a gente sabe separar ah tem dia ou outro que a gente leva a mesa o o trabalho leva mas a gente sabe separar isso muito bem né então hoje a gente né amor entende o real sentido disso tudo e assim quando a minha esposa falou assim o Eder eu tomei a decisão ela tinha um serviço né amor na prefeitura ela falou assim eu tomei a decisão e eu vou trabalhar com você eu pensei assim estou falando isso aqui pra vocês e de coração aberto eu pensei assim só Deus pra me parar agora porque essa mulher comigo você vai ficar só na parte porque assim eu sou o cara do Huawei eu sou o cara de fazer acontecer e de correr mas na parte organizacional do negócio meu amigo eu sofri mas eu sabia minha mesa eu entendi onde estava tudo minha mesa eu conhecia ela a sua mesa a minha então assim né quem via pensava como que o cara trabalha desse jeito mas eu sabia de tudo e sempre deu certo quando eu pensei essa mulher vai vir e eu já conhecia minha esposa extremamente organizada e cautelosa contudo o que que é isso eu não perco nenhuma folha de processo mas não é que eu falar pra ela processo tal ela já vai falar tá ali e ali foi a melhor decisão né que nós tomamos juntos porque ela tomou a decisão eu deixei ela bem à vontade pra tomar essa decisão né porque ela tinha uma profissão ela estudou pra isso né ela tinha um diploma e ela vai ali mudar totalmente né ah vou trabalhar com meu marido você vai mexer com o que eu vou mexer com parte documental de arma e quando ela responde pra mim e fala assim não eu tô decidida na hora que ela falou você tá decidida tô você vai sair e vou então eu vou marcar pra você um curso pra você se tornar uma estrutura de armamento e tiro também ela você tá doido e tudo não vou te ajudar eu falei não já vou marcar a data e nós vamos pra fazer esse curso e você é você tá comigo se você tomou a decisão e nessa decisão eu falo com ela né foi uma decisão bem madura que eu pensei assim e o seu salário amor será que vai fazer falta ou não mês que vem como que nós vamos fazer e eu vou deixar pra ela contar eu acho que ela pode contar a verdade isso é bom a gente compartilhar no primeiro mês como que nós fechamos então e quando eu tomei a decisão de ir ele falou comigo se pode correr o risco da gente não ter dinheiro nem pra pagar a conta de luz eu não posso eu não posso criar nenhuma expectativa de que vai dar certo e de que então assim é uma decisão que você tem que tomar por você se você tá disposta a isso mesmo e aí nós fomos e tal e deu tudo certo nós abrimos o nosso clube foi uma festa e foi foram dias de muito trabalho mas foram dias maravilhosos a gente tava contando que a gente abriu o clube ia passar 100 pessoas em 3 dias acho que passaram umas 400 pessoas em 3 dias a gente tinha um compromisso que a gente fez que a gente ia pagar uma dívida que era o imóvel do clube até dezembro nós conseguimos pagar na semana seguinte com o que nós conseguimos arrecadar nos primeiros dias e isso assim eu falo é pra causar impacto mesmo pra fazer você levantar do sofá e correr atrás não é pra falar de mim nem pra falar do Éder não e pra falar e esnobar mas é pra te estimular a fazer e acontecer aquilo que você acredita e aí é claro que uma mulher no mundo do tiro é estranho então eu ouvi muitas coisas eu muitos admiradores muitas pessoas falavam nossa é meu sonho é isso mas em contrapartida eu ouvi muita coisa ruim também você tá louca como assim mas eu tive o apoio da minha família eu tive o apoio do meu pai eu tive o apoio da minha mãe que isso foi assim imprescindível pra mim o apoio deles então no nosso primeiro mês quando a gente porque o Éder levava todo mundo pra fazer os atendimentos em BH e a gente trouxe tudo pra Carmópolis então hoje já deixando aqui fazendo um marketing hoje a gente faz toda a documentação a gente faz tudo ninguém precisa ir pra Belo Horizonte não a gente faz teste de tiro teste psicológico faz toda a documentação aqui em Carmópolis é só ligar e agendar com a gente que a gente vai fazer com que o documento chegue até a sua mão e você possa realizar aí o sonho de ter o seu equipamento e aí no primeiro mês na hora que a gente vai fazer o fechamento do primeiro mês nós ganhamos dez vezes mais do que o meu salário que eu ganhava caramba e aí assim e é claro que eu tava vindo de uma situação de total escassez de total falta de dinheiro então o dinheiro naquele momento ali era importantíssimo na verdade ele é importante né pra que a gente possa realizar os nossos sonhos materiais e aí naquele momento ali eu falo nossa eu fiz a escolha certa e desde então a gente graças a Deus nós temos tido ali muito sucesso mas muito trabalho nada veio de graça nada veio por acaso é claro que a gente entende que existe o favor de Deus existe a graça de Deus e eu creio que ela está sobre nós mas o preço que nós pagamos também é muito alto pra isso a gente paga um preço de renúncia que é muito alto então hoje nós temos ali um clube de tiro na cidade muito bem estruturado nós temos uma loja de armas muito bem estruturada nós somos assim nós estamos sempre presente em grandes eventos em São Paulo então da vergonha nós passamos ali da humilhação da vergonha pra um lugar de honra eu posso dizer isso hoje sim com certeza Deus nos honrou e ele nos colocou num lugar de honra é num lugar de eu tenho uma amiga que ela fala assim amiga você tem noção da autoridade que vocês têm que Deus colocou sobre vocês com relação a isso e é estranho eu falo não eu não tenho ela falou então comece a ter vocês carregam uma autoridade muito grande sobre tudo que aconteceu e essa questão porque trabalhar com polícia federal trabalhar com exército é tudo não tem como sair não tem o jeitinho não tem jeitinho não dá pra ser nem 100% é 110% não tem como dar jeitinho e assim colocar isso nas nossas mãos foi uma honra mesmo porque o senhor ele entregou algo muito sério muito importante nas nossas mãos e isso diz respeito mesmo à aquela vergonha da vergonha à honra então hoje a gente tem um clube na cidade tem uma loja super estruturada a gente atende o país inteiro a gente atende pessoas fora do país nós temos muitos clientes que moram que são brasileiros e moram fora do país e a gente tem a nossa sede que é na fazenda que é um lugar lindo que é um presente que Deus deu pra gente ali desfrutar eu não sei por quanto tempo mas eu espero que por muitos anos e hoje nós somos ali um clube de tiro nós temos uma estrutura gigantesca gigantesca estamos aí com mil filiados caramba então é muita gente são muitos desafios são muitos desafios nós vivemos muitos desafios muitos desafios mas como o Eder disse quando nós entendemos que resolver o sucesso ele vem do resolver o problema dos outros se você quer ter sucesso financeiro resolva o problema dos outros seja um resolvedor de problemas e aí quando nós entendemos isso nós viramos uma chave e tudo que é situação que chega até a gente se a gente não pode resolver a gente conhece quem pode a gente pode eu posso até falar assim olha eu vou ver o que que eu posso fazer por você às vezes eu não faço nem ideia de como fazer de como resolver mas a gente conhece quem resolve e a gente entra em contato e não tem nada que cerca não tem nada que para e é algo assim Deus tem entregado algo muito extraordinário para nós muito grande para nós porque através do clube através dos clientes nós ainda temos a oportunidade de falar do que Deus fez com certeza e eu creio que a nossa história ali no meio das pessoas no meio dos eventos a gente está sempre semeando então nós temos ainda a oportunidade de falar do mover que Deus fez na nossa vida e hoje eu tenho muitos relatos de pessoas que falam nossa aquilo que vocês falaram foi fundamental aquilo trouxe algo para mim para minha casa para minha família e hoje nós já estamos vivendo de uma forma diferente em decorrência daquilo que vocês falaram então além da gente ainda ter tido essa virada de vida financeira porque isso destaca em nós essa virada de vida e isso eu não falo isso com arrogância nem achando que eu sou melhor do que ninguém mas nós saímos do moído para uma vida confortável as pessoas elas veem isso em nós e através disso a gente ainda pode falar de muitas outras coisas que vem trazer um virar de chá para essas outras famílias para essas outras vidas com certeza você pode transformar você pode transformar vidas através da história de vocês isso por isso que o Eder fala que hoje ele não trabalha a gente vem de sonhos a gente eu vejo lá senhores semana passada a gente atendeu um senhor de quase 80 anos e ele falou meu Deus eu não acredito que eu estou vivendo isso eu não acredito que em toda a minha trajetória vai chegar o momento em que eu vou ter o meu equipamento na minha mão aquilo que era sonho de criança aquilo que era sonho de menino eu vou conseguir realizar através do serviço através do trabalho de vocês é importante que trazer isso tudo documentado tudo certinho tudo legalizado tudo documentado tudo certo porque senão não passa não tem jeitinho com o exército não tem jeitinho e assim nós estamos vivendo desde a virada aí de 2023 né que a gente teve a mudança aí de governo a gente resolveu não embalar naquilo que era ruim a gente olhou pro lado bom e hoje a gente faz e acontece com aquilo que a gente tem com as possibilidades que a gente tem mesmo com o governo que é desfavorável então hoje talvez a gente até se destaca a gente se destacou no meio onde a gente não deixou que isso levasse a gente pro fundo de novo então a gente faz e acontece com aquilo que é permitido com aquilo que é necessário com aquilo que é dentro da lei mesmo ainda sendo desfavorável show de bola e aproveitando que você tá aqui faz o convite então pras pessoas que estão ouvindo a história de vocês os casais que estão ouvindo a história de vocês visitar o o stand e às vezes até a pessoa ela tem essa vontade só que ela tem aquele preconceito de não posso é proibido é errado já aproveita que você já tá na então é eu quero fazer um convite aqui pra todos vocês que tem esse sonho que acha que tá muito longe de vocês essa realidade eu quero apresentar pra vocês o Clube de Tiro Pólvora Preta tá na cidade de Carmópolis nós estamos ali acessíveis pra realizar o seu sonho se você tem medo se tem receio se não sabe como é que funciona é só entrar em contato com a gente fazer uma visita nós vamos ter um prazer imenso de apresentar pra você todas as nossas armas todo o nosso arsenal como é feito passo a passo pra você ter o seu documento você simplesmente vai precisar aí o resto a dificuldade tudo que é burocrático nós vamos resolver pra você então homens vão lá leve as suas esposas lá na fazenda bálsamo nós temos um lugar maravilhoso nós temos parquinho nós temos ali um espaço onde muitas famílias vão levam as coisas pra fazer piquenique nós temos eventos temos a quinta-feira do Tiragosto temos a terça-feira da Catira então vai lá vai lá conhecer nós receberemos você assim de braços abertos com um prazer enorme em esclarecer nós temos muito prazer sabe em esclarecer realmente como funciona porque é um nicho que ainda é muito desconhecido cheio de ideias contradizentes ideias preconceito então quero fazer esse convite a todo mundo homens e mulheres e famílias vão lá vão lá ver que não não é eu te garanto que não é nada de ruim que por um acaso alguém um dia pintou pra você vai ser um prazer ter você lá junto com a gente fazendo parte da família pólvora preta show de bola e eu quero agradecer vocês dois né quero agradecer que o pastor Thiago como advogado também está aqui nos bastidores por vocês tirar o tempo de vocês tão corrido o tempo de vocês aí pra poder contar um pouco dessa história tão tocante tão emocionante mas também tocar mostrar esse outro lado esse outro lado da parte das armas sobre a parte de documento e você falando aí eu falei gente mas peraí ela está falando tanta coisa não tem nada a ver com arma né tipo assim o sítio de vocês é preparado pra família e vamos assim eu várias outras pessoas eu creio também que pensam ah eu vou num clube de tiro somente arma somente homens né nada de família nem nada então a empresa de vocês ela é totalmente diferente ela é familiar né então quero agradecer do fundo do coração o Aciona Cast está aberto pra vocês qualquer hora que vocês quiserem voltar aqui vamos pô saiu uma novidade quer voltar estamos de porta aberta e eu libero o microfone eu estou com a câmera em você e a câmera aberta em você Zurita eu libero o microfone pra vocês pra vocês fazer as considerações das três finais então pessoal é eu fico muito feliz poder contar né um pouquinho da história porque quando a gente conta a história assim ainda tem muitos detalhes né mas a gente pôde aqui dividir com vocês aí um pouquinho da nossa história mesmo um pouquinho da história do pólvora preta né a essência do pólvora preta eu falo nós não somos um clube de tiro nós somos uma família então o clube de tiro pólvora preta é mais que um clube ele é uma família então se tiver oportunidade estaremos lá de portas abertas leva a sua família nós temos espaço kids nós temos pônei tem mini vaca tem pavão tem lá o espaço todo pra receber a família né o que mais me emociona é ver esposos né com as esposas e filhos brincando enquanto o marido vai lá e atira a mulherada também não fica pra trás e atira muito bem então se tiver oportunidade vai lá conhecer vai ser um prazer receber vocês então se o dia que você ouvir pólvora preta conte aí com usurita parceiro cbc meridional e marcela eu quero agradecer que a oportunidade de vir falar de um assunto que ainda é tão polêmico mas que graças a Deus hoje a gente tem uma abertura aí nos veículos né e agradecer e fazer o convite assim como o Eder fez pra vocês irem lá conhecer e nos dar aí um voto de confiança de mostrar pra vocês que o mundo do tiro ele vai muito além vai muito além do que um dia você imaginou vai lá no clube de tiro pólvora preta que você vai viver momentos você vai viver experiências que você jamais imaginou então o clube de tiro é experiência o clube de tiro ele é família né é a nossa família cuidando da família de vocês e realizando o sonho da família de vocês ok e falando em pólvora preta o Instagram de vocês Instagram é arroba pólvora preta pode entrar lá e acompanhar o meu pessoal eu coloco muita coisa lá profissional também é arroba o Eder Zurita né a gente sempre tá lá nos veículos de comunicações divulgando aí lançamentos Taurus e CBC inclusive aproveitando a oportunidade nós somos a primeira loja o primeiro clube a lançar o novo calibre 38 TPC carinhosamente chamado o calibre do Brasil obrigado a Taurus aí pela parceria obrigado a CBC e a Meridional e eu quero lembrar aqui que agora dia 9 de novembro nós vamos comemorar o aniversário do clube de tiro e a gente quer convidar todos vocês a fazer né uma visita pra nós lá nós vamos ter um churrasco vamos ter um evento lindo lá na cidade lá na fazenda dia 9 de novembro a partir das 10 horas 9 horas da manhã estão todos convidados independente de você ser atirador ou não vai lá faz uma visita leva a família nós vamos passar um dia lá sensacional que bacana bacana e pra você que ficou aí até agora no AssonaCast olha só primeiro casal aqui no AssonaCast e já com chave de ouro pensa numa história que tanto vai transformar a esposa como vai transformar o marido e melhor você empresário que tá aí passando por toda todos esses problemas dívida quebrou tá como se diz o Zurita tá moído e você esposa que tá pensando em abandonar divorciar largar do seu marido porque ele está endividado aqui você teve a prova viva que isso não é uma saída né isso não é uma saída foi o contrário na vida dos dois na vida do Zurita mas da Marcela ela entrou com o apoio conheceu Deus levou o Zurita abriu as portas e Deus honrou então pra você que tá preste abandonar divorciar o seu marido repense você marido que tá preste aí querer divorciar da sua esposa porque você tá endividado tá com vergonha tá segurando tudo isso pra você você teve a prova viva aqui do Zurita que foi totalmente diferente ele passou por isso depois ele repensou e juntos hoje é um casal próspero né e não levou tanto tempo assim mas tudo teve a mão de Deus né e a união ali do do casal então com chave de ouro eu espero que você aí do outro lado olha comente nesse vídeo entre no Instagram deles chama chama eles ali no no direct vai lá fazer uma visita conhece eles pessoalmente que vai valer a pena aí não só pra você mas pra sua família e compartilha esse vídeo aí pra outros amigos parentes que às vezes estão passando por situações igual a deles ou às vezes piores ou às vezes até situações que acham que não tem solução mas através da história desse casal aqui cara tem solução tudo tem solução Deus que Deus esteja no centro né e na frente de tudo aí tomando conta aí de todos os problemas então eu te espero na próxima entrevista até mais obrigado casal obrigado got